Olá meninas, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês os pincéis e as tintas que eu mais recomendo para estar fazendo as decorações na unha, tá? Muitas pessoas me comentam aqui que tem dificuldade de encontrar os pincéis que eu mostro nos vídeos. Esses dias eu encontrei este kit da Macrylan com 15 pincéis numa perfumaria aqui na minha cidade e eu resolvi comprar para dar mais uma opção para vocês de bons pincéis. Este kit é muito completo, como vocês podem ver aqui. Todos os modelos que a gente precisa para fazer qualquer tipo de nail art tem aqui. Eu paguei por volta de R$ 25,00 nesse kit. Eu vou mostrar para vocês, então, por tipos de pincel, tá? Não vai estar na ordem numérica certinho, porque eu separei por tipo de pincel. Então, o primeiro é este boleador, que é bem pequenininho, para quem tem dificuldade de fazer os poazinhos com o pincel, este boleador ajuda bastante para fazer então esses detalhes. Vem também ele. Vem os pincéis longos, finos, que eu mostro muito aqui no vídeo, aqueles meus do kit Xing Ling, até que eu mostrei para vocês a adaptação deles. Vem também esse tipo de pincel nesse kit número 2 e o número 06. Esses não estão adaptados ainda, porque eu sigo usando esses dois que eu já mostrei no vídeo de adaptação. Eu estou usando eles ainda, tá? Então, eu não fiz a adaptação do kit da Macrylan, mas vocês, tendo esse kit, é só seguir aquele vídeo de adaptação que vocês vão conseguir usar também esses pincéis. Numa boa, são muito parecidos, como vocês podem ver aí, com os que eu mostro aqui no vídeo bastante. Também tem um outro de cerdas longas, que eu acabei encontrando aqui perdido, é o número 12. Ele é um pouquinho mais fino já do que os demais, tá? Vocês podem, então, estar adaptando esses pincéis, como eu mostrei lá no vídeo. Vem também dois pincéis para fazer contorno, esses pincéis pequenininhos, tá? Numeração 0 ou 00. São esses dois, ó. Este vem com o cabo um pouco tortinho, que ajuda quem não tem muita firmeza na mão a fazer o desenho, é o número 03. E esse menorzinho é o número 08, que é o pincel para contorno também. Como eu falei, não estão adaptados, né? Eles são totalmente idênticos àquele que eu sempre mostro, do cabo cinza, número 00. Ele já está adaptado, como vocês podem ver aí, as cerdas são um pouco mais fininhas, mas é muito parecido, tá? Vocês podem, então, substituir esse do cabo cinza que eu mostro por qualquer um desses dois da Macrylan, desse kit. Muito parecido, como vocês podem ver aí. Nesse kit da Macrylan, veio um pincel bem diferente, que eu nunca tive, que é um pincel para preenchimento. Ele é levemente arredondado na ponta, vocês podem ver aí, número 04. Eu acredito que esse tipo de pincel é mais utilizado aí por quem faz decoração de personagens, né? Não é meu tipo de decoração, ou não tenho habilidade com esse tipo de desenho, então, eu não utilizei ainda. Assim que eu descobrir aí uma função para ele, eu trago aqui nos vídeos de decoração para mostrar para vocês. Então, vai ser o 04, pincel de preenchimento. E agora, o que o pessoal mais tem dúvida e dificuldade para achar são os pincéis para carga dupla. Nesse kit, vem muitas opções de tamanho, tá? Dos pincéis de carga dupla. Eu vou mostrar primeiros quadrados em quatro tamanhos, tá? Dos pincéis para carga dupla, o número 09, 05, o 15 e o 13. São pincéis quadrados para carga dupla. É bem difícil de achar esses pincéis unitários, a gente sabe. Esse kit vem aí uma quantidade de tamanhos muito legal para a gente fazer variados tipos de decoração. em relação aos que eu mostro aqui no vídeo, sempre aquele do cabo floral que eu recebi da esmalteria Neia Belas Unhas, como eu já mostrei para vocês, ele é correspondente no tamanho. Vocês podem ver que esse do kit da Macrylan é totalmente idêntico a esse do cabo floral, que eu sempre uso. Olha, ele é igualzinho, vocês podem ver aí, o número 15. Só muda mesmo a estampa do cabo. É muito, muito parecido. A qualidade das cerdas é a mesma também. Eu também mostro bastante aqui no canal esse da Keramik. É um pincel difícil mesmo de encontrar, tá? O número 121S, número 2. Também tem um correspondente a ele no kit da Macrylan. As cerdas são um pouquinho mais longas. Eu achei mais macias também, da Macrylan, tá? Ou da Keramik, por ele não ser próprio para a Neowart, ele é um pouquinho mais firme as cerdas, mas dá para usar e substituir bem tranquilamente. Então, o Keramik pelo número 13 do kit da Macrylan, tá bom? Eu uso ele bastante para fazer folhas e flores de tamanho pequenininho, né? Eu tenho também aqui no meu kit já, que eu já uso, né? O número 2 dessa marca importada é o pincel chanfrado. E no kit da Macrylan também vem dois modelos de pincel chanfrado. Gente, igualzinho. Vocês podem ver aí a qualidade das cerdas, o tamanho do pincel é muito igual aí o número 2 que eu tenho com o número 11 do kit da Macrylan. Dá para fazer a substituição tranquilamente. E a Macrylan é acessível tanto no preço como na facilidade para a gente encontrar. E também veio mais um chanfrado micro. Gente, é muito pequeno. É o menor pincel para a carga dupla que eu tenho hoje. E é muito bom para fazer folhas bem pequenininhas quando a unha é muito curta. Esse é o número 10, tá? É muito bom para estar fazendo decorações em unha curta. Esse pincel é muito pequenininho, muito preciso. Gostei bastante, tá? A qualidade das cerdas é incrível, muito macias. É só vocês estarem lavando bem aí quando o kit chega para tirar aquela goma dos pelinhos da cerda. Mas ele é muito macio e é que vai durar por bastante tempo. Também nesse vídeo eu vou aproveitar para falar um pouquinho para vocês sobre as tintas para decoração de unha. Quem me segue aqui bastante tempo no canal já sabe que a maioria das minhas decorações eu faço com tinta de tecido. Porque a minha cidade aqui é uma cidade pequena do interior do estado de São Paulo e a gente não tem acesso a coisas muito elaboradas, muito específicas. Então quando eu comecei a decorar eu só tinha acesso à tinta de tecido. E dá para fazer tranquilamente todas as decorações que vocês podem ver aqui no meu canal. A maioria é com tinta de tecido. Ela é bem barata, eu pago por volta de R$ 2,50 em cada uma. Eu vou mostrar para vocês aqui, então eu vou fazer um botão de rosa com cada tipo de tinta para a gente conseguir ver bem as diferenças entre uma e outra, tá? Eu vou fazer com o pincel grande da Macrylan que eu acabei de mostrar uma carga dupla bem simples aqui de botãozinho só para a gente conseguir ver a diferença de qualidade entre as tintas nessa técnica, tá? De carga dupla. Então eu carreguei aí meu pincel, vou fazer a parte de cima do botão, carrego novamente para fazer a parte de baixo. Agora eu vou dar um zoom bem de pertinho para a gente conseguir ver bem detalhadamente como ficou o resultado da tinta de tecido para a carga dupla, tá? Vocês podem ver, a tinta de tecido é uma tinta mais grossinha, então ela não aceita matização, tá? Quem aí gosta de matizar, fazer onestroke, ela não serve para esse tipo de técnica e ela fica um pouco falhada, tá? Então ela necessita sempre de uma segunda camada para fechar a cor. Depois, a que eu encontrei aqui na minha cidade foi a tinta fosca para artesanato, é a tinta PVA. Eu só encontrei na cor branca aqui na minha cidade, então eu comprei para testar. Mas eu já adianto para vocês que eu usei poucas vezes, eu não gostei muito de trabalhar com essa tinta. Como vocês podem ver, eu posso virar o vidro que a tinta não escorre, ela é uma tinta muito grossa, tá? Então eu tive dificuldade de trabalhar com ela, porque a gente sabe que a decoração na unha, ela demanda de um tempo. E essa tinta ficando aberta, enquanto eu estou fazendo a decoração na unha da minha cliente, ela seca com muita facilidade. Então, para mim não foi aí prático de usar no meu dia a dia. Eu tinha que toda hora ficar colocando a tinta aí dentro da tampinha, pegar meu borrifador, ficar adicionando um pouquinho de água, misturando para conseguir utilizar a tinta. Então, para mim não valeu a pena. Essa tinta aqui, inclusive, eu até já desapeguei com uma colega minha que faz artesanato, passei para ela essa tinta, que não teve mesmo muita serventia para a decoração. Achei que ela seca muito rápido, aí fica meio que rolando desperdício de material. Entrando nas tintas acrílicas, a primeira que eu tive contato foi essa acrílica da cor fixe de bisnaga. Ela fica sempre junto com as tintas a óleo. Quando a gente for comprar, tem que prestar bastante atenção para não comprar tinta a óleo, tá? Ela é acrílica mesmo. Eu paguei R$ 5,00 em cada tubinho desse e comprei algumas cores para testar. Só de abrir aqui, vocês já conseguem ver que quando ela seca, ela forma meio que uma borracha, tá? Eu comprei algumas cores e eu vou mostrar para vocês, então, aqui o teste da carga dupla com essa tinta acrílica de bisnaga. É claro que ninguém vai fazer um botão de rosa usando verde e pink, mas eu peguei só para a gente fazer o teste mesmo da pigmentação e da cobertura dessas tintas, tá? Vamos lá, eu molhei, então, o meu pincel do mesmo jeito e vou fazer o botão aqui do lado para a gente ver a pigmentação desse tipo de tinta. Vamos lá, então, eu vou dar aquele zoom. Sempre já fecho rapidinho as minhas bisnagas para evitar que fique tomando ar e ressecando, tá? Mas como a entrada de ar dela é bem pequenininha, eu percebi que ela demora bastante para secar, tá? No zoom aqui, vocês conseguem perceber, em relação à tinta de tecido, a tinta acrílica de bisnaga, ela não falha na passagem do pincel. Então, eu carreguei meu pincel apenas uma vez, eu fiz os dois traços com o mesmo carregamento de tinta e não falhou nenhuma vez. Vocês podem ver que fica muito pigmentada. Essa tinta aceita matização para quem quiser fazer, tá? Eu vou trazer um vídeo mais para frente, assim que eu tiver mais com prática, porque eu ainda estou aprendendo, tá? Essa questão da matização eu estou treinando agora, então, logo mais aí eu trago um vídeo para vocês com dicas, tá? Mas essa tinta acrílica aqui, ela é muito boa, tem bastante diversidade de cor, mas é uma tinta mais cara. Vocês podem ver, em relação, é o dobro do preço da tinta de tecido. Há uma semana eu consegui encontrar a acrílica fosca da Nature Colors, tá? Também é da Acrylex. Eu encontrei pouquíssimas cores, tá? Que ainda o lojista ainda está fazendo um teste, ver se vai ter venda desse tipo de tinta. Então, eu comprei algumas coisas aqui para testar, peguei a branca e a vermelho vivo para a gente ver o que acontece com essas tintas. Logo que eu abri a tinta que eu cheguei na minha casa, eu percebi que ela é muito líquida. Então, olhando, aparentemente eu achei que ela não ia pigmentar, porque ela é uma tinta super aguada. Vocês podem ver que eu viro o vidrinho, ela pinga, tá? Ela é uma tinta muito aguada. Eu achei que ela não iria pigmentar, mas funcionou muito bem também, assim como o Acrylica de Bisnaga. Vou fazer aqui, então, aquela demonstração para a gente ver depois no zoom o resultado dessa tinta. Uma coisa que foi interessante nesse tipo de tinta, tanto nessa Acrylica Fosca, quanto na Acrylica de Bisnaga, é que elas aceitam segunda camada, tá? No caso de fazer decoração num esmalte escuro, a gente sabe que às vezes a cor não destaca. E eu consigo fazer uma nova camada. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto